Estamos aqui na Rua 11, já tem quase a metade da rua pavimentada em asfalto. É a terceira etapa do maior programa de pavimentação asfáltica da história da Araripina. Estou aqui com o nosso presidente da Câmara, Evlas Matheus, com o nosso vereador, Rosaneiro Oliveira, e o trabalho não para, é carga. A Araripina está assim, é obra em todo lugar.